Boa noite a todos e a todas. Bem-vindo a mais uma live organizada pelo Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Rondônia, através do professor Fernando Luiz Cardoso. Através do professor Fernando Luiz Cardoso, nós agradecemos o aceite do professor pesquisador doutor Marcelo Miranda Viana da Silva para participar conosco dessa live como palestrante. Agradecemos também aos professores Márcia e Lúcia, do DME, que estão colaborando conosco nesse chat. Um agradecimento especial, em nome do professor Fernando, à Juliana Valim, que, mesmo fora do seu expediente de trabalho, se dispôs a viabilizar a realização dessa palestra. Este é um momento histórico para a nossa universidade, por termos um palestrante do nível do pesquisador doutor Marcelo Viana, pesquisador e diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, IMPA, sediado no Rio de Janeiro. O professor Marcelo Viana nasceu no Rio de Janeiro e cresceu no norte de Portugal, onde ele concluiu a graduação de matemática pela Universidade do Porto, em 1984. Regressou ao Brasil para fazer o doutorado no IMPA, onde obteve o respectivo grau em sistemas dinâmicos, nos anos 90. Atualmente, ele é membro do Comitê Executivo e tesoureiro do Conselho de Matemática das Américas, além de membro do Conselho Deliberativo da FAPERG, e presidente do Conselho Científico do Instituto Serra Pilheira. Seu trabalho como pesquisador em matemática está centrado nas áreas de sistemas dinâmicos, teoria ergótica e teoria das bifurcações. O professor foi um dos idealizadores do Prof. Mat, muito conhecido em todo o Brasil. Ele também é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. O professor foi o primeiro brasileiro convidado a proferir palestras plenárias no Congresso Internacional de Física e Matemática, em 94, e no Congresso Internacional de Matemáticos, em 98. Também proferiu palestras plenárias no Congresso Latino-Americano de Matemáticos, em 2012, e no Congresso Internacional de Matemática Aplicada e Computacional, em 2019. Ele concebeu e liberou o projeto do Bienio de Matemática 2017-2018, Lei 13.358, de 7 de novembro de 2016. presidiu o Comitê Organizador do Congresso Internacional de Matemáticos, o ICM, realizado no Rio de Janeiro, em 2018. O professor também escreve, de forma semanal, um material de matemática na Folha de São Paulo. Nesse momento, passaremos a ouvir, a apreciar uma palestra proferida pelo professor, doutor Marcelo Viana, intitulada Simetria, Encontro da Arte com a Matemática, proferida pelo professor. Professor, a partir desse momento, o professor tem cerca de 45 minutos para as suas considerações, para a sua fala. Bom, muito obrigado, boa noite a todos, e muito obrigado pelo convite para proferir essa palestra. É realmente um prazer estar com vocês aqui, ainda que em circunstâncias tão especiais que a pandemia está impondo a todos nós, mas pelo menos facilita o contato à grande distância. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Essa é uma apresentação que tem uma história, vou contar um pouquinho. Há cerca de seis meses, eu fui solicitado a dar uma palestra no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, na USP. Era uma palestra para um público formado essencialmente por pessoas ligadas ao meio artístico e às humanidades. E a minha tarefa que me foi solicitada foi fazer uma apresentação que relacionasse cultura e arte com a matemática. E eu, evidentemente, fiquei apavorado, porque, embora entenda um pouquinho de matemática, o meu conhecimento da arte e da cultura é como usuário e não tem nenhum caráter profissional. Então, eu pensei um bocado o que eu poderia falar sobre a relação entre esses dois domínios que, para a maioria das pessoas, estão tão afastados. E essa palestra é o resultado desse meu exercício. Então, deixa eu avançar aqui. Em primeiro lugar, uma coisa que me chamou muito a atenção é que, se você para para pensar, a presença da matemática na arte é uma evidência. Você pega, por exemplo, essa pintura aqui da Beatriz Milhazes, que a minha filha está no ensino primário, no ensino fundamental 1, mostrou que ela tomou conhecimento na aula de arte. A influência da matemática na arte da Beatriz Milhazes é evidente. E você nota ela já nessa pintura. Mas há muitos outros exemplos. Eu conheci nesse evento na USP o Sildo Meirelles, o autor dessa peça artística e de muitas outras que eu não conhecia e fiquei encantado. O Sildo também não tem formação matemática, mas é claramente uma pessoa que tem uma sensibilidade, que toca a nossa sensibilidade com matemática. Eu não vou tentar explicar por quê, porque a minha percepção dessas coisas é intuitiva. Essa é uma das escadas mais famosas do mundo. Fica no Museu do Vaticano, em Roma. Ela foi construída, certamente, por um artista que tinha espírito matemático, e a gente identifica isso nessa imagem. Uma imagem também do Alhambra, em Granada, uma das obras-primas da arquitetura islâmica, cheia de matemática nos motivos que representam essa... que moldam essa decoração das paredes, enfim, de todo o edifício. É um exemplo mais moderno, o edifício Gerdkin, em Londres, também claramente bondado pela matemática na sua concepção e na sua realização. E um domínio em que eu tenho muito menos à vontade é o domínio da música, mas eu também procurei evidências de matemática, da presença da matemática na música, e se houver tempo, ao final, eu gostaria, inclusive, de mostrar uma dessas peças composta pelo Johann Sebastian Bach, que se chama Canon Pertonos, que é uma obra de matemática, joia, de construção matemática. Bach realmente usava esquemas matemáticos em muitas das suas composições. Então, a presença da matemática é evidente, mas, ao mesmo tempo, também é sutil. Como eu disse, eu percebo a matemática nessas obras que foram indicadas aqui de modo intuitivo, mas se me pedirem para mostrar onde está a matemática ou se me pedirem para as pessoas, em geral, para identificar onde é que está a matemática, isso é uma questão, na obra artística, isso é uma questão mais complicada. Por exemplo, essa é uma composição famosa de um artista francês chamado Magritte, a legenda significa em francês, isso aqui não é um cachimbo. Eu vejo a alma de um matemático por trás da concepção dessa obra, dessa peça, porque a reação de todos nós é dizer, claro que é um cachimbo, só que não é, não tem cachimbo nenhum aí. Um exemplo que eu gosto muito, são duas pinturas que têm exatamente o mesmo título, as duas se chamam infinito, a pergunta é qual delas é que tem mais matemática, e a verdade é que a resposta é contraintuitiva, a maior parte das pessoas leigas vai dizer que é do lado esquerdo, porque todo mundo sabe que esse símbolo é o símbolo do infinito, mas o símbolo não é matemática. Já na pintura, na gravura do lado direito, a gente pode perceber, por exemplo, o conceito de indução, de passar de N para N mais 1. Então, para mim, a resposta óbvia é que tem muito mais matemática na gravura do que no símbolo. Depois, quando você busca, tanto na literatura quanto na internet, quando você busca o tema matemática e arte, você cai rapidamente naquilo que eu chamo o mito da proporção áurea. eu vou relembrar para quem possa não ter, enfim, está esquecido ou não conhecer o que é a razão áurea. A razão áurea é a proporção entre os dois lados desse retângulo que aparece na figura. Então, a ideia é que você tem um lado com comprimento A, o outro é maior, é A mais B, mas os coeficientes A e B, os comprimentos são escolhidos de tal modo que a proporção dos lados no retângulo grande, ou seja, A mais B dividido por A, o quociente entre o comprimento do lado A mais B com o lado A, seja exatamente a mesma proporção do retângulo rosa, quer dizer, seja igual a A dividido por B. O lado maior dividido pelo lado menor dá o mesmo resultado tanto no retângulo grande quanto no retângulo menor, nesse retângulo rosa. E se você escrever essa relação, chamar Φ, que é a designação tradicional para esse quociente, você resolve uma equação de grau 2 e o resultado é que Φ é igual a 1 à raiz de 5 sobre 2, 1,61, etc., que é considerável, se você ler essas obras de popularização de relação entre a matemática e a arte, é apresentado com uma proporção ideal, a proporção, por isso, é chamada razão áurea, proporção áurea, número de ouro, etc. E há toda uma indústria de buscar a presença desse número, dessa razão áurea, em obras artísticas. Ela também se relaciona com os números de Sibonacci, de um jeito que eu não vou debater aqui, consequência de Sibonacci, e por vezes chega a ser chamada de divina proporção, com a ideia de que teria sido concebida por Deus para ser a proporção ideal, o tamanho ideal, a relação ideal entre os lados de um retângulo. Então, como eu disse, há toda uma indústria de buscar essa proporção áurea na arte. Esse é um exemplo, o Partenum, o templo de Atenas, o templo clássico de Atenas grego, seria baseado na proporção áurea, uma das lendas que são apresentadas, e essa gravura, essa foto, tenta mostrar isso. Mas, basta ver a posição em que foi colocado o retângulo para ver que a pessoa que fez esse trabalho, essa foto, se esforçou muito para ajustar a razão áurea ao Partenum. Por exemplo, essa figura mostra que as colunas do Partenum são inclinadas, não são retas, a fachada dele não é um retângulo. De fato, há um grande esforço de muito boa vontade da pessoa para insistir que o Partenum, que é considerado uma das grandes obras da arquitetura de todos os tempos, foi inspirada na razão áurea. Aliás, a lenda é que a razão áurea é representada pela letra FI, porque o arquiteto do Partenum se chamava Fidias. Isso é meio sem pés nem cabeça, porque o Partenum é bem mais antigo do que a descoberta da razão áurea. Ele tem muita matemática na sua construção, tem sim, mas é uma matemática muito mais sutil, muito mais profunda do que essa simples questão da proporção entre os lados de um retângulo. Mas há muitos outros exemplos. Há realmente um grande esforço de boa vontade para encontrar a razão áurea na arte. Aqui é a fachada da Catedral de Notre-Dame em Paris, e vocês veem pela posição do retângulo verde que o esforço que a pessoa fez, esses retângulos não estão ajustados de fato à fachada. É uma tentativa um pouco desesperada de fazer um ajuste que na verdade não existe. Mais um exemplo, o Taj Mahal na Índia seria também inspirado na razão áurea. Outra imagem que não tem pés nem cabeça. vejam que o lado superior do retângulo passa em algum lugar no céu, não tem nada a ver com esse ajuste. Taj Mahal é uma obra que também tem muita matemática, mas é de outro tipo e ele vai voltar daqui a pouco, um pouco mais adiante nessa apresentação. Da Vinci, certamente, talvez o mais matemático de todos os pintores, de todos os artistas, teria se inspirado na razão áurea. De novo, provavelmente o fez, mas provavelmente de maneira muito mais sutil e muito mais profunda do que esse esforço desesperado aqui para ajustar as espirais do Fibonacci à cara da Mona Lisa. E depois, a busca da razão áurea na natureza. Aqui, por exemplo, na concha de um molusco marinho. De novo, essa imagem não prova nada. A concha é uma espiral e daí não há nenhuma evidência para dizer que seja a espiral de Fibonacci, a espiral que é associada à razão áurea. No reino vegetal também, vejam que o ajuste entre a rosa e a razão áurea é totalmente arbitrário. Mas esse entusiasmo continua, essa boa vontade. Aqui é o ajuste da razão áurea à forma das galáxias. E quando chega a esse ponto, a essa boa vontade toda, você vai acabar encontrando a razão perfeita, essa razão áurea, você vai encontrar em qualquer lugar. Aqui, por exemplo, temos um exemplo de como você, com boa vontade, consegue encontrar a perfeição absolutamente em qualquer lugar. Então, o que eu quero dizer com isso é que, embora seja verdade que a proporção áurea foi utilizada por artistas, alguns conscientemente, outros não. Da Vinci é um exemplo. Portinari, o nosso Cândido Portinari, eu soube pelo filho dele, o João Cândido, que o pai tinha uma fascinação pela razão áurea e a usou de forma consciente em várias pinturas. Apesar de isso ser verdade em alguns casos, isso é um exemplo, isso é uma instância superficial, pouco interessante de presença da matemática na arte. E eu queria, para essa apresentação, ir um pouco mais além e buscar algo com mais significado, com mais profundidade e buscar manifestações mais profundas e mais interessantes na matemática na arte. E foi essa busca que me levou a chegar à ideia de simetria. O conceito de simetria é um conceito extremamente profundo, porque simetria é um princípio fundamental do modo como o nosso universo está construído e isso também se reflete na própria vida, na nossa vida e no universo dos seres vivos. Então, vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Os seres vivos são construídos com simetria. Nós temos acima a imagem daquela que já foi chamada a mulher mais bela que já existiu, a rainha Nefertiti do antigo Egito. Parte do fascínio que o rosto dela inspira é baseado na simetria que nós, quase todos, a grande maioria dos seres vivos tem. Na maioria dos casos é simetria de reflexão como no caso do rosto do Nefertiti, mas vocês têm também uma estrela do mar que tem um outro tipo de simetria. Se você rodar a estrela do mar ela fica, a forma dela se rodar de 360 graus dividido por 5 que dá 72 graus você volta à posição inicial. E um animal que tem uma simetria muito particular é a centopeia e vários outros insetos eles são formados por módulos que são iguais cada pedacinho do corpo deles se reproduz um certo número de vezes não é 100 vezes mas um certo número de vezes e isso está bem representado nesse bichinho de criança nessa outra representação. O físico Philip Anderson que foi ganhador do prêmio Nobel da Física em 1977 escreveu em um dos trabalhos dele é apenas um pequeno exagero dizer que a Física é o estudo da simetria. Eu adoro essa frase porque ela realmente faz o ponto da importância que tem o conceito de simetria no próprio modo como o nosso universo está feito. A Física ou seja o estudo do universo é o estudo da simetria. A nossa matemática M. Nutter contribuiu de maneira fundamental para essa compreensão com o teorema de M. Nutter que é um teorema notável ele diz que cada simetria matemática que um sistema tenha um sistema possui a cada simetria corresponde uma quantidade física que é preservada ao longo da evolução do sistema. Por exemplo se as leis de um sistema são invariantes no tempo então esse sistema preserva a energia quer dizer se o sistema é invariante pela translação no tempo então há uma quantidade física a saber é a energia que é preservada pela evolução do sistema. Isso é um teorema extremamente profundo que é um teorema matemático mas é uma afirmação sobre a física sobre o universo à nossa volta e por isso a simetria por essa importância fundamental que a simetria tem na vida no universo e na ciência isso também se reflete na arte e eu volto ao Taj Mahal é evidente nessa figura e aqui não tem nenhuma trapaça que o arquiteto que concebeu e o rei que concebeu o Taj Mahal era obcecado pela simetria você tem uma simetria em relação ao eixo vertical que o lado esquerdo é idêntico é uma reflexão do lado direito mas aqui nessa foto o fotógrafo foi mais longe e tirou proveito do espelho de água que não está aí inocentemente está aí para isso mesmo tirou proveito do espelho de água para explorar uma outra simetria que é a simetria em relação ao horizontal você tem no espelho um reflexo invertido também do Taj Mahal a simetria está presente aí de maneira muito rica essa é uma das pinturas talvez a pintura mais famosa de todos os tempos a última ceia de Da Vinci e uma coisa que chama a atenção aqui é como a composição é totalmente simétrica você tem os apóstolos organizados em dois grupos de cada lado cada um com três representantes e no centro está Cristo a própria estrutura da sala tem uma composição simétrica e a motivação a razão de ser de tudo isso é fazer o nosso olhar convergir na direção da figura que mais importa do protagonista que é evidentemente Cristo e acentuar pela posição em que os apóstolos estão afastados afastados do mestre acentuar a solidão dele nesse momento que é um momento dramático em que se anuncia se avizinha o tormento da paixão então aqui o artista de modo muito sutil muito profundo tirou proveito da simetria para acentuar a carga dramática que essa pintura representa e essa e essa cena representa e na música também volto ao Bach essa é uma composição do Bach em que tem uma simetria em relação ao horizontal as notas que estão na primeira pauta na pauta de cima se reproduzem na pauta de baixo exatamente invertidas e o gênio de Bach foi perceber que funciona que uma composição no caso uma fuga composta obedecendo a uma regra como essa pode ser agradável de escutar aliás muito agradável de escutar isso tudo isso impõe a questão de saber o que é simetria não é uma questão muito simples de responder embora todos nós tínhamos uma noção não é uma questão muito simples eu procurei no dicionário e encontrei várias definições em geral se associa a ideia de simetria a ideia de harmonia de beleza de equilíbrio eu gosto particularmente da definição que está marcada em azul que é que simetria é a invariância sobre a ação de uma ou mais transformações do espaço geralmente o espaço que nos interessa nas aplicações artísticas é o plano é o espaço bidimensional invariância sobre a ação de uma ou mais transformações isso precisa ser é uma boa definição mas precisa ser explicado precisa ser ilustrado com exemplos e eu me proponho fazer isso então o nosso nosso primeiro contato com simetria a nossa primeira experiência como seres humanos com simetria ocorre em frente ao espelho quando a gente descobre que do outro lado do espelho tem um mundo idêntico ao nosso só que o contrário ele não é exatamente idêntico quando eu coço o nariz com a mão esquerda o meu reflexo no espelho coço o nariz com a mão direita tem uma diferença essa é a simetria por reflexão se eu faço a reflexão em relação ao espelho eu obtenho a mesma figura e é a forma mais básica mais intuitiva de simetria mas há muitas outras essa cúpula de um monumento na Europa tem quatro eixos de reflexão quatro espelhos você pode por exemplo considerar o eixo a linha vertical e os dois lados da figura são simétricos em relação a linha vertical você pode também considerar a linha horizontal e de novo a figura é simétrica mas também as duas diagonais e a figura simétrica em relação a qualquer desses outros desses quatro eixos ainda é simetria por reflexão mas nesse caso há mais do que um espelho são quatro espelhos de fato aqui nessa figura que é um azulejo de influência islâmica influência árabe também há vários eixos de reflexão inclusive que se cruzam em vários pontos diferentes há por exemplo o eixo no meio vertical horizontal mas também eixos que passam no centro eixos de reflexão que passam no centro dessas dessas rosáceas essa é outro é outro azulejo de influência islâmica mas com uma simetria diferente aqui não é simetria também tem por reflexão mas não é mais mais notável aqui é simetria por translação se nós transladamos essa figura para cima ou para baixo para a esquerda ou para a direita quantidades certas de translação a figura não é alterada então é um outro tipo de transformação nos exemplos anteriores a transformação que preserva a figura eram reflexões aqui nós temos simetria também por translações essa é uma uma imagem chamada Triskelion é o escudo de armas da ilha de Mann que é uma ilha autônoma do Reino Unido e é uma figura interessante porque ela tem simetria por rotação e só por rotação você pode rodar a figura de 120 graus e ela fica exatamente idêntica à original e a única coisa que você pode fazer com ela preserva mesmo é a simetria por rotação de 120 e 240 graus 120 no sentido horário ou 120 no sentido anti-horário um outro exemplo de simetria e aqui mais uma vez uma composição musical dessa vez não é o Bach é um outro compositor Weber e essa composição tem também simetria em relação ao eixo horizontal mas também em relação ao eixo vertical cada um desses pedaços da composição é idêntico ao que vem depois exceto que é feita uma simetria essa aqui eu não consegui encontrar para escutar não sei dizer se é agradável escutar ou não mas é interessante ver que não foi só Bach que se inspirou em ideias matemáticas para fazer as suas composições é claro que nós matemáticos precisamos ter para poder dizer coisas sobre esse conceito precisamos ter maneiras de representar simetrias e eu vou explicar vou apresentar muito rapidamente uma linguagem que é usada para representar matematicamente simetrias essa linguagem foi desenvolvida por dois matemáticos do século XX os dois infelizmente já falecidos o William Thurston que foi ganhador da medalha Fields e o John Conway que era britânico que William Thurston americano Conway foi talvez o popularizador da matemática mais incrível certamente o mais incrível que eu já conheci e eles propuseram uma notação matemática para representar simetrias eu vou dar vários exemplos de como é que essa notação funciona ela usa números inteiros um, dois, três, quatro cinco, etc usa um símbolo asterisco estrela que representa um espelho o símbolo X que o Conway chamava de milagre o símbolo O que ele chamava de espanto e o símbolo infinito que a gente chama de infinito e cada símbolo está aí para descrever um tipo de transformação que preserva a figura e a notação para a simetria é formada por esses símbolos que representam as diferentes transformações que preservam a figura por exemplo o espelho significa que existe algum eixo da reflexão essa figura tem simetria a espelho porque se você considerar a reta vertical que passa pelo meio o lado direito é a reflexão do lado esquerdo então na representação matemática dessa figura você usaria o asterisco para indicar essa simetria por espelho essa é uma gravura do Escher tem simetria por rotação no caso no caso aqui rotação de 60 graus então a gente associaria a essa figura o símbolo 6 porque ele apresenta rotação de ângulo 360 graus dividido por 6 o N quando colocado à esquerda de um espelho significa rotação e diz qual é indica qual é o ângulo de rotação essa outra tem várias simetrias por espelho que se cruzam no mesmo ponto então a gente representa isso colocando o asterisco que representa espelho e em seguida o inteiro N que diz quantos espelhos se cruzam no ponto respectivo nesse caso aqui por exemplo nesse em qualquer centro desses aqui se cruzam três espelhos então essa figura teria uma simetria asterisco 3 o inteiro 3 à direita do espelho representando o número de espelhos que se cruzam o milagre é um tipo muito particular de simetria que aparece nessa fachada de uma de uma casa na Alemanha milagre que é uma anotação que o Conway criou é quando você consegue na figura passar de uma de um motivo de um elemento para o mesmo elemento refletido mas sem nunca passar por um espelho então aqui você tem essa essa figura ondulada se você transladar essa figura você obtém a mesma figura só que ao contrário você obtém a imagem dela outra figura ondulada que é uma imagem simétrica dela e você consegue ir de uma para outra sem passar pelo espelho é como se Alice pudesse passar para o mundo do outro lado do espelho sem nunca cruzar o espelho e por isso que o Conway inventou essa anotação essa linguagem de milagre o espanto é quando na figura não existem nem espelhos nem rotações nem milagres e nesse caso você pode provar que então deve haver duas simetrias por translação distintas o melhor exemplo é a figurinha do Lego dos cubinhos do Lego você pode transladar para cima e a figura fica idêntica você pode transladar para a direita para cima ou para baixo ou para a direita ou para a esquerda seja translação vertical ou translação horizontal e essas são as únicas simetrias que existem são as duas translações que existem que preservam a figura aqui é importante que eu estou considerando a marca Lego como parte da figura porque senão essa figura teria por exemplo rotação de 90 graus como simetria mas se você considerar as letras aí você não pode rotar 90 graus porque fica diferente então com as letras com a marca Lego impressa essa é uma figura que só tem essas duas translações que caracterizam o espanto infinito o símbolo infinito significa que existe uma única translação que preserva a figura e então isso indica que o padrão da figura deve se repetir indefinidamente em uma única direção então vamos ver alguns exemplos essa figura aqui é o caleidoscópio ele tem três pontos em cada um deles se cruzam três espelhos então a simetria é asterisco 333 figuras do Escher várias figuras do Escher com diferentes tipos de simetria 2 2 X lembrando que o X é o milagre 3 3 3 significa simetria de rotação com três centros de rotação e em cada um deles rotação de 120 graus e de novo o caleidoscópio estrela 3 3 3 3 as simetrias as figuras com simetria em que aparece o símbolo infinito são chamadas frisos e a razão é que essas simetrias são adequadas para fazer frisos em prédios em lombadas de livros etc nesse exemplo aí é a simetria asterisco infinito infinito é uma se não me engano uma composição numa numa ruína num monumento persa aquelas simetrias que não tem o símbolo infinito são chamadas papéis de parede porque elas são adequadas para poderiam ser adequadas para cobrir superfícies bidimensionais enquanto que os frisos tem essa cara mais unidimensional mais linear e os papéis de parede são mais adequados para representações bidimensionais então temos essa divisão dos diferentes tipos de simetria nessas duas categorias frisos e papéis de parede e o que é extraordinário absolutamente extraordinário é que existe um teorema o Conway o chamou de teorema mágico ele só foi formulado no século XX talvez a matemática para prová-lo já existisse no século XIX ao final do século XIX com o Félix Klein mas com o Poincaré mas ele só foi formulado em meados dos anos já no segunda metade do século XX e o Conway chamou de teorema mágico o teorema diz o enunciado está aí na tela diz que existem exatamente 24 tipos de simetria no plano e desses 24 tipos 17 são papéis de parede e 7 são frisos e os tipos de simetria de cada um deles estão representados nessa tabela tá esses são os únicos tipos de simetria que existem vejam os 7 frisos do lado direito marcados em cor abóbora são os que tem o símbolo infinito e os 17 papéis de parede marcados em azul então há um teorema matemático que diz que classifica caracteriza exatamente quais são os tipos de simetria os tipos de figura simétrica que a gente pode ter no plano eu não vou falar sobre o caso espacial o caso 3D mas existe um teorema como esse também para simetrias no espaço e ele se relaciona com uma coisa que é chamada em física de grupos cristalográficos tem que ver com classificação do tipo de cristais que a gente encontra na natureza mas vamos ficar em dimensão 2D e meditar um pouco porque que esse teorema é notável é que todos todos os 24 tipos de simetria podem ser encontrados nas obras artísticas desde a antiguidade então para para pensar um segundo isso significa que artistas vamos talvez começar com alguns exemplos por exemplo os sete frisos lembra que são sete frisos eles foram encontrados representando decorando obras peças de cerâmica na Mesopotâmia datadas de cerca de 5 mil antes de Cristo na região que atualmente é o sul do Iraque chamada Suméria a região do mundo onde a escrita foi inventada pela primeira vez também em peças em vasos cerâmica encontradas na Suméria se encontram todos os sete tipos de friso então é uma representação de cada um dos sete tipos de simetria que os frisos podem ter então pensa bem essas cerâmicas foram feitas por artistas 7 mil anos atrás eles sabiam alguma matemática mas pouca o que eles fizeram foi usar a intuição a criatividade artística deles para buscar diferentes maneiras de decorar peças para valorizá-las e ao fazerem isso eles descobriram todos os tipos de friso que existem e nós no século XX conseguimos provar um teorema que explica porque eles só encontraram sete só encontraram sete frisos porque não existem oito existem exatamente sete uma confluência de intuição artística com rigor matemático que a mim me fascina então sobretudo porque esses artistas fizeram esse trabalho de maneira intuitiva eles não estavam com o teorema do lado para guiá-los e só nós só no século XX nós fomos capazes de encontrar o limite absoluto da intuição criativa desses artistas mas a gente não precisa ir para a Suméria não precisa ir para a Mesopotâmia nós temos à nossa volta exemplos fascinantes de uso da simetria nas artes decorativas particularmente nas calçadas de pedra portuguesa essa é uma foto do calçadão de Copacabana que é uma tem uma representação uma estética com simetria a simetria do calçadão de Copacabana é dois dois asterisco dois dois asterisco significa que existem que existe um espelho e que existem dois pontos de rotação também eles estão indicados em azul dois centros de rotação e o espelho está indicado aqui embaixo por essa linha vermelha você pode fazer simetria em relação a esse espelho pode rodar em torno de qualquer dos dois pontos azuis rodado de 180 graus e o calçadão de Copacabana continua idêntico quando eu fiz essa palestra lá em São Paulo imediatamente o pessoal da USP me perguntou e a calçada paulista eu não conhecia a calçada paulista tive que fiquei numa saia justa não tinha pensado no assunto mas aprendi rápido essa é a representação da calçada paulista ela é chamada assim porque essa forma é uma aproximação ainda que grosseira do mapa de São Paulo da forma do estado de São Paulo a calçada paulista isso no táxi voltando para o aeroporto da USP para o aeroporto eu fiz as contas tem simetria 2222 significa que ela tem quatro centros de rotação você pode rodar de 180 graus em torno de cada um deles e a figura permanece inalterada mas é claro que no que toca a pedra portuguesa nada como ir a Portugal para conferir e os nossos colegas da Universidade de Lisboa se interessaram por essa questão e saíram buscando em Lisboa calçadas com diferentes tipos de simetria e vocês têm aí uma representação de várias dessas calçadas com diferentes padrões de simetria inclusive existe agora uma rota turística no centro de Lisboa chamada justamente rota da simetria que leva você para conhecer diferentes padrões de simetria que se encontram nessas nessas calçadas e é um livro com esse título também então aqui eu não resisto a mostrar vários exemplos da praça do restaurador no centro de Lisboa tem simetria 442 essa é uma capela capela de Santo Amaro que tem o pátio em frente dela com essa calçada também simetria asterisco 2222 é muito interessante em frente da prefeitura na praça do município na Ilha da Madeira na capital da Ilha da Madeira no Funchal tem esse motivo de pedra portuguesa que é uma simetria asterisco asterisco o Instituto Superior Técnico que é uma das grandes escolas de engenharia e de matemática em Portugal tem na faixa no pátio em frente na calçada em frente a simetria asterisco o X lembrando asterisco significa simetria por reflexão o X é um milagre é você poder passar de um elemento para o seu simétrico sem nunca cruzar um espelho e no que diz respeito a frisos também há vários frisos em Lisboa esses dois aí com simetrias dois asterisco infinito e asterisco infinito infinito e o que os nossos colegas lá de Lisboa descobriram com essa pesquisa foi que dos 24 dos 24 tipos de simetria que nós sabemos que existem de acordo com o Teorema Mágico em Lisboa estão todos os frisos e todos os papéis de parede exceto seis seis papéis de parede que eles não conseguiram encontrar nas calçadas de Lisboa são o 632 o 333 o asterisco 333 o 22X o 4 asterisco o 2 e o espanto o espanto é aquele das pecinhas do Lego tá algum tempo depois não sei quanto um desses seis padrões o 4 asterisco 2 foi encontrado em outra cidade de Portugal na cidade de Guimarães que foi a capital durante a Idade Média no início do período português na Idade Média então eles encontraram lá esse padrão 4 essa simetria 4 asterisco 2 mas então se pegar o país todo tem todos os tipos de simetria exceto 5 eu soube por uma colega lá de Lisboa que eles estavam estavam no processo de convencer a prefeitura a bancar novas calçadas para completar a coleção e ter todos os tipos mas isso eu já acho um pouquinho de trapaça porque o interessante mesmo é o fato de que toda essa toda essa riqueza de motivos foi encontrada por artesãos que não tinham uma ideia do teorema mágico que não tinham ideia da matemática por trás e que só usaram a sua imaginação então esses são exemplos de objetos que tem as simetrias que estão faltando lá nas calçadas de Lisboa 632 o o caleidoscópio notavelmente o caleidoscópio não aparece nas calçadas lá e o 333 o 22x são objetos com esse tipo de simetria e o espanto o O como eu disse é o tipo de de padrão das pecinhas do Lego eu tenho um projeto para quando me aposentar fazer uma pesquisa pelo Brasil procurando começando aqui certamente no Rio de Janeiro mas em outras cidades procurando para ver se alguns desses padrões estão presentes nas nossas calçadas para quem quiser saber mais sobre esse assunto eu recomendo com muita ênfase alguns livros A Simetria das Coisas é um livro que o próprio John Conway escreveu com dois colaboradores uns 12 anos atrás contém tudo o que eu contei para vocês aqui contém a matemática associada aqui do ponto de vista muito mais aprofundado muito mais completo e também eles discutem a simetria em três dimensões que como eu mencionei tem interesse para para física para geologia etc e um livrinho difícil de encontrar mas muito muito agradável que se chama Simetria Passo a Passo escrito por uma matemática um colega nosso que foi da Universidade de Lisboa e foi uma das grandes dinamizadoras desses projetos atualmente é professora na Escola Federal de Engenharia em Zurique na Suíça e escreveu esse livro infelizmente ele é bastante difícil de encontrar porque foi publicado pela empresa dos Correios em Portugal e só os Correios que vendem não é vendido em livraria mas enfim eu consegui baixar alguma pegar algumas das imagens etc é um livro bem interessante sobre música há vários sites interessantes também esse em particular que eu coloquei o link aí é um site cheio de um canal do YouTube cheio de exemplos de como a matemática permeia a música e então para encerrar se me permitem eu vou colocar e tentar comentar para vocês uma uma outra peça que eu que eu comentei do Bach que se chama o Canon Interminável é uma é uma composição que o Bach fez pensando em nada por um ponto de vista matemático eu vou tentar colocar o vídeo e também deixar que vocês escutem o áudio espero que isso funcione eu fiz há pouca experiência e estava funcionando vamos ver ok então é o Canon que não termina eu vou deixar rodar e vou tentar comentar ao mesmo tempo o que é que temos aqui essa composição começa em C menor que é uma nota eu não lembro qual é a correspondência da nossa terminologia para as notas mas ela começa em C menor e gradualmente a música vai subindo ela está crescendo as notas estão subindo na pauta e ao fim nesse momento ela passou de C menor para D menor que é uma nota acima a voz principal dessa composição está tocando num tom acima daquele em que ela começou eu falo isso gente estou só repetindo infelizmente o meu treinamento musical é praticamente zero eu só posso repetir sem entender direito o que eu estou dizendo nesse momento ela passou a estar um tom mais acima agora está em E menor dois passos acima do ponto onde ela começou e estou me referindo a voz principal mas nessa composição existem outras vozes acima e abaixo da principal e elas estão subindo junto com a voz a voz principal o tempo todo em termos de tocar no piano digamos a mão direita no caso do órgão a mão direita está passando para para a direita eu acho que está ficando mais aguda o tom está subindo e todas as vozes vão acompanhando vou deixar vocês escutarem um pouco sem a minha voz por um instante o tempo todo está subindo o tom da música nesse momento está em G menor sustenido menor sustenido quatro níveis acima do início mas e pode E a essa altura acontece um milagre. A composição foi subindo de tom o tempo todo, ficando cada vez mais aguda, e após sete movimentos, digamos que ela começou em dó, ela está de novo em dó. Quer dizer, ela voltou ao ponto de partida. Nós estamos perante um processo que está o tempo todo crescendo, o tempo todo aumentando, e no entanto, depois de sete ciclos, regressa ao ponto de partida. É uma função periódica que é crescente o tempo todo. E isso é uma ideia matemática provocatória, como é que uma função periódica pode ser crescente o tempo todo, como é que uma função crescente pode ser periódica. E Bombach conseguiu isso pelo truque de que, à medida que o tom vai subindo, a voz principal vai ficando mais fraca, e quando termina o ciclo, ela já não é mais a voz principal, porque outra que veio por baixo se tornou a voz principal, e dessa forma ele pode repetir esse processo o tempo todo. Eu não sei se dá para entender, se não der, é em parte, porque o meu conhecimento de música é limitado, certamente poderia ser explicado melhor por alguém com melhor entendimento, mas eu espero que sirva como uma ilustração de como a matemática pode estar presente na arte, no caso na música, de maneira absolutamente não trivial e bem mais profunda do que simplesmente a proporção entre os lados de um retângulo. E é isso, com isso eu termino, agradeço a atenção de vocês, e estou à disposição para perguntas. Agradecemos, professora, palestras, esclarecimentos, de novo a sua disponibilidade de compartilhar esses conhecimentos e faremos algumas perguntas para esclarecimento das dúvidas de nossos... Aí, um dos perguntas, que além da tentativa de explicar e reproduzir a beleza ideal por meio da razade dos números, teriam algumas outras utilidades de aplicações da simetria? Quais seriam? Veja, o melhor ponto de partida é o teorema de Meneda. Ele nos diz que há uma ligação entre duas coisas que parecem muito diferentes. Uma é um sistema físico ser preservado por algumas transformações. O outro é haver quantidades que ficam invariantes pela evolução do sistema. Os físicos, sobretudo, cada vez mais nos nossos dias, no âmbito da mecânica quântica, a física dos nossos dias tem um problema sério de que ela está lidando com objetos que são ou extremamente grandes ou extremamente pequenos. Em qualquer caso, objetos difíceis de fazer experiências com eles. Então, uma das intuições que está guiando a física atual é exatamente o teorema de Meneda. De cada vez que eu não experimento lá no acelerador de partículas, os físicos detectam que alguma coisa foi preservada, alguma grandeza foi preservada, eles presumem, eles sabem que existe uma simetria e essas simetrias no mundo, por exemplo, as partículas subatômicas resultam em leis das leis da física que são intuídas dessa forma. Então, eu diria que atualmente o teorema de Meneda e a ideia de simetria talvez seja a principal heurística que os físicos de hoje em dia nas áreas de vanguarda, na cosmologia, no estudo de partículas subatômicas, na física quântica, é a principal heurística que eles estão utilizando. E nesse sentido, é uma aplicação extremamente profunda dessas ideias. Não no nosso dia a dia diretamente, mas em termos do progresso da ciência. Certo. E teria também a biografia simétrica, por exemplo. Deixa eu talvez complementar com a seguinte informação, a seguinte observação. Eu comentei que seres vivos, o corpo dos seres vivos, muitas vezes apresenta simetria. Nós mesmos temos uma simetria muito básica que nós somos mais ou menos iguais do lado esquerdo e do lado direito. Mas é muito mais espetacular quando a gente vê, por exemplo, centopeias, que são formadas por um monte de peças idênticas, ou estrelas do mar, e muitos outros bichos que têm esse outro tipo de simetria. Por que que têm? Qual é a razão para o corpo dos seres vivos apresentar essas características? E eu acho que é uma explicação, não é minha, uma explicação que é muito lógica. Quando você tem um objeto que é simétrico, você não precisa descrevê-lo todo, basta descrever um pedaço e o resto você obtém usando a simetria. e a natureza usa isso de modo a economizar esforços, a economizar recursos. Uma centopeia tem um DNA bem simples, porque o DNA dela só precisa explicar como é que faz uma pecinha e depois tem que ter mais alguns códigos para dizer faça isso cem vezes. Mas não precisa repetir o código, não precisa ter outro código para cada uma daquelas peças. Então a natureza tira proveito da simetria para economizar na codificação dos seres vivos. Uma estrela do mar tem um DNA cinco vezes menor do que precisaria porque basta dizer como é que é um braço e depois o resto faz igual. Estou simplificando um pouco, mas é um pouco essa ideia. Certamente é isso que faz com que a simetria seja tão comum no mundo dos seres vivos. Mas desculpa que eu interrompi você ia fazer outro comentário. Tranquilo. Bastante esclarecedor a natureza se vale desse recurso. Eu ia só comentar sobre um dos usos que a gente faz da criptografia com a única chave para transmitir mensagens. e as notificações. Está travando aqui o meu contato. Travou um pouco aqui também. É que eu tinha só comentado sobre a questão da criptografia simétrica. Aqueles lança-mão de blocos divididos para fazer divisão em blocos para transmitir mensagens criptografadas. Se o professor puder comentar alguma coisa a respeito. Sim, é a mesma ideia. Aliás, não é só na criptografia e em outras aplicações computacionais. É uma das razões pelas quais sistemas dinâmicos, que é a minha área de pesquisa, se tornou muito popular em uma certa época no mundo do cinema. Muitas das imagens que a gente vê, tanto na natureza quanto no cinema, muitos dos códigos podem ser construídos usando essa ideia de que você tem um pequeno pedaço que depois é reproduzido de forma mais ou menos... Há exemplos, por exemplo, de programas de computador para desenhar a folha de maçã mambaia. Você olha a folha de maçã mambaia e ela parece muito complicada. Mas, de fato, ela é formada por pequenos elementos que depois são reproduzidos. No caso, não é bem simetria. É também com mudança de escala. Você não tem só translações, rotações e reflexões, você tem também homotetias. Mas não deixa de ser a mesma ideia que a figura toda pode ser obtida a partir de um pequeno pedaço que depois é reproduzido por meio de leis muito simples, de regras muito simples. E a criptografia se inspira nisso aí também. Eu não sou especialista no conhecimento de leigo. Se inspira tanto no processo de codificação quanto de codificação. Certo. Um outro questionamento, uma outra pergunta foi sobre a questão dos frisos que o professor aí a pergunta foi se eles foram feitos por artistas diferentes ou se foi um único artista que trabalhou nessa questão, que elaborou a questão dos frisos. Não, não. São trabalhos ao longo de milênios, pessoas diferentes, culturas diferentes, muitas culturas encontraram esses elementos decorativos. Eu não pude confirmar, mas além dessas cerâmicas que eu mencionei da Suméria, eu li sobre um vaso grego da Grécia Antiga que alguém notou que tinha vários frisos na representação de um mesmo vaso e a pessoa se interessou, foi pesquisar e encontrou seis dos sete frisos no vaso, tá? E só que ficou, claro, seis, de sete, não podia ter todos, seria tão mais divertido se tivesse todos, mas aí a pessoa notou que no vaso está representado um guerreiro grego e nos pés do guerreiro está desenhado na decoração do vaso está desenhado outro vaso e nesse outro que é um desenho dentro do vaso físico há mais um friso, tem o sétimo friso, então numa única peça aparecem todos os sete frisos, mas isso na Grécia, na Suméria, provavelmente nas civilizações das Américas também essas descobertas foram feitas e refeitas de maneira independente por artistas em épocas completamente distintas. É interessante. Moakis, parabeniza pela ótima palestra e comenta, alguns artistas encontraram simetrias usando apenas a intuição. Qual é a importância da intuição para o matemático nos dias de hoje em que a matemática está cada vez mais desenvolvida? Vida. Intuitivos. A intuição sempre vai ser fundamental para, e não só para a matemática, para tudo. E eu acho que o papel se acentuou cada vez mais. Agora, eu gosto muito de uma frase que é atribuída ao inventor americano Thomas Edison, ele registrou mais de mil patentes e as pessoas perguntavam como é que ele tinha tantas ideias para invenções. Ele foi, em particular, inventor da lâmpada, dessa lâmpada que a gente está aposentando agora já, ele que inventou e inventou, por exemplo, o primeiro aparelho para registrar som e perguntavam onde que ele tinha tantas ideias e ele respondeu que era 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, a intuição tem esse papel. É 10% daquilo que os matemáticos fazem, o outro 90% é transpiração, mas a transpirar, todo mundo pode transpirar, a graça toda está na inspiração mesmo e esse papel sempre vai ser fundamental. Ah, sim. É que é uma boa dose de intuição sempre ajuda bastante, não é, professor? Com certeza. O Moab ainda pergunta, ele comenta assim, siga o canal do YouTube, isto é, matemática. E o professor de matemática, Rogério Martins, abordou a própria, abordou a proporção áurea e lá ele mencionou o pentagrama pitagórico. Minha pergunta é, de fato, nesse pentagrama existe a proporção ou é só mais um mito? Existe, existe sim, é uma das, e não é trivial, eu, aliás, fiquei sabendo disso há pouco tempo, mas é um fato que os pitagóricos conheciam e isso os levou a valorizar muito o pentagrama, achar que se uma figura que parece que não tem nada que ver com proporção de retângulos exibe esse número, e isso é um fato, é um teorema, então é porque essa figura deve ter, conter em si segredos importantes do universo e por isso eles valorizaram de forma religiosa o pentagrama. Enfim, eu não vou tão longe, mas é fato que há uma relação direta rigorosa entre o pentagrama e a razão. que eu não olho. Ah, certo, professor. Nós vamos aqui para uma última pergunta, que é sobre qual a importância do IMPA, a instituição ao qual o professor pertence, no contexto nacional e ao ensino de matemática. Veja, o IMPA é uma instituição que tem uma missão e um escopo de atuação inusitados. Eu não conheço nenhuma no mundo que tenha uma missão tão ampla. Lá em 1952, quando ele foi criado, foi dito de maneira muito clara o que o IMPA deveria fazer. São três coisas. Fazer pesquisa, formar pesquisadores e professores e disseminar o conhecimento matemático na sociedade. Muito claro, muito transparentes. Claro que ao longo dos anos, ao longo das décadas, essas missões têm vindo a ser reinterpretadas. Por exemplo, o segundo aspecto, formar professores e pesquisadores. Nós só começamos a ter pós-graduação uns 20 anos depois do IMPA ter sido criado. No início, não tinha nem condições para isso. Durante mais de 10 anos, o IMPA não teve sede no seu início, por exemplo. Não tinha espaço físico. Disseminação da matemática, do conhecimento matemático, é uma ideia também que tem evoluído muito. Quando nós começamos a atuar nesse segmento, pensávamos sobretudo em livros. Hoje em dia, disseminar o conhecimento matemático inclui, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui. Inclui estar na mídia, inclui usar meios digitais. então, é uma missão que foi muito ampliada. Formação, de novo, formação de professores. Foi entendido quando começamos a atuar como pós-graduação, mas hoje em dia a gente vê a nossa missão também como indo mais longe e tocando a graduação, tocando a educação básica e um dia tocando a educação infantil. Por que não? Porque é na educação infantil que a matemática começa a se formar ou se desformar dentro da cabeça das crianças. A Olimpíada de Matemática, a nossa contribuição, a colaboração com a SBM no Prof. Mat. Tudo isso são atividades que se encaixam dentro dessa missão e nós podemos e temos atuado ao longo desses quase 70 anos como um catalisador dessas desses aspectos que são fundamentais. O Brasil é muito carente em formação, muito carente em educação e na área da matemática a carência chega ao nível da catástrofe. Então, é importante que uma instituição como o IMPA que tenha a estrutura e a flexibilidade para poder atuar de um modo que, por vezes, as universidades não podem, não têm esses meios também, essa disponibilidade. Então, esse é o modo como a gente vê o nosso papel e cada vez mais amplo. Nós, como eu falei, começamos sem nada, sem ensino nenhum, passamos para a pós-graduação, começamos a fazer livros para a graduação, estamos cada vez mais instalados no mundo da educação básica, em particular por meio da Olimpíada, da Olimpíada de Matemática, que nos coloca em contato com o país todo e com o universo da educação básica. essa é a minha visão institucional do IMPA, além do aspecto da pesquisa, o IMPA alcançou uma projeção internacional muito grande, a ponto de termos um ganhador da medalha Fields, que não é pouca coisa, ou atorável, que não é um ganhador que veio para o IMPA, é um ganhador da medalha Fields que o IMPA fez acontecer, porque ele foi nosso aluno, é nosso pesquisador. Então, tem também esse aspecto da projeção internacional do Brasil e da matemática brasileira para a qual nós contribuímos muito. Sim. Eu sou uma prova disso através das Olimpíadas, eu trabalhei como professor colaborador aqui durante vários dois mil e finais 2015 de presidente Médici, a gente tinha alunos aqui de toda a região, os quais eu fazia o acompanhamento com eles aqui. E uns alunos teve um certo grau de evolução a ponto de que hoje ele está, o Leonardo de Médici, está em Harvard fazendo faculdade lá. E teve um grande crescimento através das Olimpíadas de Matemática. Muito bem. Professor, a gente mais uma vez agradece as suas contribuições, a sua disponibilidade de proferir essa palestra, a brilhante palestra, e deixamos o espaço agora para as suas considerações finais. Vou ser muito breve, eu quero realmente agradecer a vocês a oportunidade de ter falado com o público que está nos seguindo, é uma oportunidade muito boa de nós nos divertirmos um pouco com aquilo que gostamos e sair um pouco da nossa rotina. Então, enfim, quero só expressar a minha satisfação e agradecer evidentemente a atenção e a paciência que todos tiveram. Muito obrigado, professor. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos, gente. Bom descanso. Então, seis no segundos, de